Você tá bem, cara? Pô, cara? Seu olho tá amarelo. Ah, a p*** do colírio. Aquele colírio laranja, amarelo, que pinga pra ver as veias. Será que vai tá vazando isso na câmera? Vou tá igual a Cleópatra aqui. Igual a Cleópatra, você se colocou muito pra cima, né, meu amor? Você tá igual tu tanca a mão aí, tudo bem. Tu tanca a mão atualmente. Igual o chamado, é, atualmente. Cleópatra. Eu, hein, tá com autoestima muito boa. Posso até igual a Cleópatra atualmente também. Também. Olá, pessoal. Bem-vindos a Tracheira Violenta. Eu sou o Asvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Sting, Aranha Assassina. Insira aqui a sua piada sobre Sting do The Police, ou sobre Sting da WWE, ou sobre a Espada do Bilbo. Eu já tinha pensado em fazer essa introdução antes de ver o filme, e qual foi a minha surpresa quando um dos três, de fato, é referenciado no filme. É um filme australiano de 2024, que foi escrito e dirigido por Kia Roach Turner. E o filme estrela Ryan Corr, que fez Casa do Dragão, e a Lila Brownie, a garota que interpreta a furiosa criança, no filme da furiosa saga Mad Max. Sting, Aranha Assassina, é um filme de aranha assassina. É isso, não tem muito mais o que falar nessa introdução. Isso é spoiler. Não, não, nem isso. É porque, tipo, tem filme que tem hype na internet, tem filme que tem histórico de produção complicado, tem filme que tem um monte de coisa pra falar aqui, pra apresentar. Mas tem filme que não tem, né? Tem filme que ele só existe e um dia aparece no cinema pra você ver, ou não. Tem uns filmes que só não tem muito contexto mesmo, eles são só despretensiosos e tão aí. Não, tem uma curiosidade. Eu achei fascinante que dois filmes de aranha foram lançados esse ano em um intervalo de tempo muito pequeno. O que dá pra dizer de Sting é que ele é um filme que ele é meio creature feature, meio filme de animal assassino clássico, assim, bem anos 80. Quer dizer, ele não pega essa coisa revivalista, saudosista de ai, anos 80, trama se passa nos anos 80 e é tudo neon. Ele só parece que tem uma trama inspirada nesse terror trash de anos 80 que era tudo mais simples. Mas ele mesmo é um filme bem moderno, que se passa atualmente, tem muita técnica de cinema atual e tem um visual bem refinado, assim. Mas curioso você falar isso, porque logo na primeira cena, eu achei que ele ia ser um filme que se passa nos anos 80. É, né? A coisa de meteoro caindo é filme dos anos 80. Não por isso, porque a moça tava procurando o telefone numa lista de páginas amarelas. Ah, não, mas ela só velha. Tá, mas eu achei que era o filme dos anos 80. E aí, quando a garota pegou o Instagram, eu falei, olha, não... Era um design de Instagram meio antigo, achei. Não, não era antigo, era de direito autoral. Ah, é, é o Instagram. É, é. Mas enfim, achei isso, né? Um filme muito bem feitinho e que divertiu. Bem despertencioso, como eu disse. É, pra um filme de Aranha Assassina, entregou Aranha Assassina e eu comprei, foi bom. Mas antes de falar mais sobre ele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não foram inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Sting, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente ver aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe os filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. E também apoie a gente, que é sempre muito importante. E também vou liberar aqui os spoilers já, porque apesar de ser um filme lançamento, não tem muito o que falar sobre ele, né? Tipo, da trama. É um filme de Aranha Assassina, gente. Aranha mata a gente. Tão que se foda, é isso. Então estejam avisados e vamos nessa. Vamos à trama. Sting é um filme que se passa inteiramente nesse prédio velho no meio de Nova York. A protagonista é a Charlotte, uma menina de 12 anos que é meio rebelde e encrenqueira. Ela encontra uma aranha pequenininha e diferente nesse prédio que ela prende em um jarro e começa a criar como um animal de estimação. Mas o que ela não sabe é que essa aranha, na real, é um ser extraterrestre que caiu no apartamento vinda de um meteorito. E aí essa aranha extraterrestre começa a crescer cada vez mais até ela virar a inevitável aranha venenosa gigante com teia mais ou menos ácida. E essa é a trama do filme, né? Tem uma aranha extraterrestre gigante e tem que lidar com ela. Eu gostei bastante da ambientação desse filme, né? Esse prédio velho e esquisito. A gente vai vendo, né, que o padrasto da protagonista ele trabalha como um faz-tudo no prédio e tá ocupado o dia inteiro porque tem um monte de merda dando defeito o tempo todo. E você vê que é um lugar meio largado, assim, que só mora uma galera marginalizada, que só tem estrangeiro que mora lá. A vibe que eu peguei é uma coisa meio edifício master, assim, né? Que tem uma personalidade esquisita, né? Tipo, as idosas ricas alemãs, o estudante de biologia bizarro que faz experimentos, a viúva hispânica que mora sozinha. É bem caracterizado, assim, as personalidades do prédio. E ele estabelece bem também o inverno, essa nevasca que tá rolando desde o começo do filme, que é falada em alguns noticiários ao longo da trama também, que dá essa noção de isolamento, né? Não tem ninguém andando na rua. Então eles, dentro daquele prédio, estão meio que no próprio mundinho deles ali e não vai ter nenhuma interferência de fora pra impedir essa aranha de alguma maneira. Mas aí a gente vai pros personagens, né, que boa parte desse filme são só os personagens interagindo ali. Eu até acho engraçado ficar pensando em, tipo, esse filme tem 90 minutos pra ter uma aranha gigante e pouca gente no prédio. Aí você fica lembrando de um filme tipo Malditas Aranhas, que deve ter, tipo, a mesma duração e tem 50 personagens e um exército de aranha gigante. Eu fico, como? Como que esses filmes têm a mesma duração e conseguem trabalhar essas duas paradas, sabe? Isso é uma coisa que eu gostei de cara desse filme, que ele tem bons personagens. E eu me envolvi na história da família, no drama da família, eu gostei das idosas. Eu me envolvi até nas histórias dos coadjuvantes, que a gente sabe que estão lá só pra morrer. É, sim. A protagonista, eu tenho um problema com esse tipo de personagem. personagem de pré-adolescente mala, o problema é que é mala, né? Eu não acho ela mala. É porque você não viu Pânico no Lago 3, Karina. Tipo, um pra mim, né? Arrasei. Esse filme tem a mesma personagem que Pânico no Lago 3, que é a criança que se sente negligenciada pelos pais. Ela vai jogar um videogame, ela vai virar emo, o que ela vai fazer? Ela decide criar um animal assassino. Mas é normal criança gostar de inseto, cara. Você nunca pegou tatuí na praia e levou pra casa? Eu não levava pra casa, eu pegava na praia, olhava e jogava de volta. Pô, eu já levei balde, já de tatuí pra casa. Matou um monte de tatuí à toa. Morreram todos. Eu acho uma personagem verossímil. Não, mas eu acho que ela pegando a aranha, colocando num jarro ali, ok, beleza. Coisa que dá pra fazer. Mas aí quando a aranha começa a ficar, obviamente, assassina, e começa a crescer muito de tamanho, mais do que o natural, e apresentar um comportamento que é ridiculamente agressivo, aí talvez já dá pra pôr um pouco a mão na consciência, né? Pensar que, porra, talvez essa aranha não seja o pet que eu tô achando que ela é, né? Mas aí ela já tava pegada. Não, mas sério, é a mesma caracterização do moleque do Pânico no Lago 3, mas, ao contrário do moleque do Pânico no Lago 3, ela é esperta. Quando ela vê a aranha, depois do filme atacando a família dela, ela imediatamente se vira contra a aranha e começa a enxergar ela como uma ameaça, sabe? Eu gostei disso no filme, que ela não tenta negociar com a aranha, não vira e fala Ah, Sting, lembra quando eu te alimentava baratas? Você era minha amiga, o que aconteceu? Foda-se. A aranha atacou a família dela? Ela vai tentar matar a aranha de alguma maneira. Não tem, acabou o sentimento, sabe? E ela vai melhorando também, porque o padrasto dela vai ficando mais escroto. Ah, vai. E aí, quando ele fica, tipo, escrotaço, você se sente mais, mais apegado à garota, né? Sim. Você fica com mais empatia ali com ela. Isso eu acho que é outra coisa, né? Porque o padrasto, ele é colocado como um cara legal ali no começo, dá mais fácil de simpatizar com ele. Ele tem dois empregos, e aparentemente não consegue fazer nenhum direito, né? Que ele é o faz-tudo do prédio, que trabalha pra tia malvada, mas ele também desenha quadrinhos nas horas vagas, né? Só que ele não consegue focar direito no trabalho, porque tá sempre trabalhando no prédio. Eu não entendi uma coisa. Eu não vou falar que eu não entendi, porque eu entendi. Tenho algumas dúvidas, mas eu entendi. Por que que o pai da garota tava no quadrinho? Ah, é porque o quadrinho foi escrito pela garota. Ah, tá. Quando dá um foco na capa do quadrinho que o padrasto desenha, tem lá, escrito por Charlotte e desenhado pelo cara. Então, assim, ele já começa meio encostado aí, né? Porque... Botou a criança pra fazer trabalho infantil, né? Chama o conselho tutelar ali. E a garota baseou um dos personagens no pai dela. E o pai dela, ela acha que tá na Tailândia, que mora lá, e por isso que não fala com ela, né? Quando, na real, o cara é só um bosta que largou a família e não quer saber da garota. Entendi. Tudo fez mais sentido agora que a garota escreveu a história. É. É porque até então, achei que ela, sei lá, deu a ideia pra ele no jantar e foi e fez. Não. Menina... Menina que... Trabalho infantil mesmo. Entendi. Mas aí, quando a trama começa a ficar muito trágica pro padrasto, ela começa a ficar meio exagerada num nível que eu comecei a rir. Que é, tipo, em uma cena num espaço muito curto de dois minutos, ele é demitido dos dois empregos ao mesmo tempo. E aí, ele surta. Ele fica putão, descompensado, dá um murro na tela da TV. Eu achei que você tava rindo dessa parte por auto-identificação. Não, eu não bato na TV. Tá doido? Mas se fosse fio, você ia gritar, ah, eu dei fio! Ah, comer mouse. Eu nunca comi um mouse. Eu comi um mouse, cara. Ele recebe ligação falando, pô, a gente não tá entregando as páginas de desenho rápido o suficiente, vamos ter que pedir pro outro cara fazer. E logo depois, a tia malvada aparece e demite ele como faz tudo. Eu só falei, pô, agora tu tem tempo pra desenhar. Não precisa ficar estressado. Liga pra mulher e fala, ó, vou entregar essa parada daqui a dois dias pra você. Mas eu gosto que essas relações entre os personagens, elas não são tão explícitas em diálogo, assim. A gente entende que a garota é enteada dele, que ele não é pai dela real, no começo, só pelo jeito que eles interagem ali. Que ela chama ele pelo primeiro nome, ao invés de chamar de pai. E que eles têm essa relação que tem um afeto ali, mas tem uma barreira, tem uma coisa meio distante ali. E aí vai demorar até a gente ter um diálogo que explica a dinâmica da família. Mesma coisa com a avó que tem Alzheimer. Nunca tem alguém virando pra gente falando, ah, ela tem Alzheimer. Não, é só pelas ações dela a gente já entende o que acontece ali. E eu acho legal que é uma história meio trágica, assim, da avó com Alzheimer também, né? Tem uns momentos tristes, mas também é muito engraçada a personagem. A atriz é muito boa, né? Sim, sim. E aí a gente perde um pouco da simpatia pelo cara quando ele tá tendo uma discussão com a garota de nove anos. E aí ele começa a jogar que o pai dela largou ela na cara dela no meio da discussão. Pô, beleza. A garota de nove anos não tem inteligência emocional pra lidar com algumas coisas? De boa. Mas esse marmanjo fazer isso, sabe? Porra, aí não dá. Eu já tava irritada com ele antes. Mas essa cena eu falei, não, chega. Chega, eu quero ver esse homem morrendo. Se essa aranha não comer esse homem, eu vou ficar chateada. Mas aí ele não morre mesmo. É aquilo, né? O filme é um arco de personagem que ele é meio bundão, não toma atitude pra no final ele tomar uma atitude e lutar contra a aranha e meio que tentar se sacrificar pela família. Mas ele sobrevive, porque nem se sacrificar ele conseguiu fazer direito. E aí tem também a personagem da mãe e do bebê que estão lá no filme mais pra ter uma família em perigo, eu acho, né? Que o foco do filme realmente é a filha e o padrasto. É porque o bebê dá um elemento de tensão ali, né? Você vê bebê e cachorro, bota os dois. Você vê... E uma aranha assassina é um negócio que choca. Mas eles não têm coragem de matar nenhum dos dois. Não. E a mãe, ela tem aqueles momentos bem drama genérico, né? Umas frases muito genéricas. Quando ela vira pro cara e fala você não está perdendo a cabeça, você está perdendo a gente. Eu achei tão cafona que eu ri também. Mas eu gosto da hora que ela fala ah, vou arrumar um emprego melhor, a gente vai conseguir arrumar o dente da Charlotte. Aí ele... Não, mas o dente dela está ótimo. E ela fala se fosse o Liam, que é o filho dos dois, você já tinha arrumado. Eu achei uma discussão muito real. Eu gostei. Achei uma boa escrita de roteiro aí. Mas eu vou falar que eu fico meio triste com esse filme também porque família principal que tem os seus dilemas, padrasto querendo conectar com a filha enteada. A gente já viu isso tudo. E nesse filme, os personagens secundários roubam tanto a cena que eles são muito mais interessantes. A Tia Malvada é minha favorita. A Tia Malvada é muito boa. Ela é maravilhosa. Ela é uma dona clotilde com esteroides, assim. Ela é muito boa. Ela é muito engraçada. E ela é tipo, ela é muito caricatamente má. Parece uma bruxa de sitcom, assim, né? E é muito engraçado porque os personagens fazem piada sobre ela parecer uma bruxa. E ela meio que só aceita isso. Ela acha engraçado, às vezes. Porque ela é uma diva. É, e ela meio que, ah, estão me chamando de bruxa, então eu vou fazer o personagem. Foda-se. Então, eu acho que é engraçado. Mas quem eu gostei muito, um dos primeiros personagens que aparece, é o Frank, o Exterminador. Merecer uma justiça melhor. Sim. Ele é interpretado pelo Jeremy Fowler, que é um ator que fez aquele The Blackening. E pra mim, ele foi o grande destaque do filme. Ele é muito carismático. Ele rouba todas as cenas que ele aparece. E ele tem as melhores frases. Porque ele é aquele típico personagem que ele não acredita naquela baboseira toda que tá rolando ali. E aí, quando começam a rolar os clichês de terror, ele só fala, meu irmão, que porra é essa? Essa porra dessa aranha escrota, só adota um cachorro, menino. Ele tem umas frases muito boas ali. Eu me peguei dando gostosas gargalhadas com as cenas dele. Por mim, ele devia ser o protagonista. Todo filme que tem as coisas de casa assombrada, que a galera acha que tem alguma peste ali, sempre chamam o Exterminador que é um personagem que só aparece pra morrer. Tipo, sei lá, American Horror Story Murder House. Acontece isso. Você lembra que essa série existe? Não. Mas seria interessante ter um personagem que é um Exterminador, que ao invés de ser só a figura cômica que aparece ali, fosse realmente o protagonista da história. Ele dando com pragas esquisitas que ele nunca lidou antes. Acho que seria legal ter um protagonista assim. Mas não é o que acontece. Não, a gente tá ali vendo a família. E ele morre muito de graça no final. Mas eu gosto da menina tomando as rédeas da situação. Ela sendo esperta, indo atrás da aranha. Eu gostei dela como essa personagem. Mas aí, seria muito mais interessante se a dupla final fosse ela e o Frank do que ela e aquele cara que não tem uma gota de carisma no corpo que é o padrasto. Eu também gostei do personagem do estudante de biologia que faz experimento com animais e eu acho que ele foi muito importante no filme pra gente não odiar a protagonista. Chega a um ponto que se você tá alimentando uma aranha e ela tá ficando do tamanho de um cachorro, aí tu já é burro. Tá ligado? E se você colocasse a protagonista pra fazer isso, a gente ia começar a odiar ela porque ninguém aguenta também. Ela vai mostrar a aranha pra esse cara e ele é importante pra mostrar, tipo, cara, eu estudo aranha e eu não tenho ideia de que bicho é esse. Só que ao mesmo tempo ele é meio dodói da cabeça, né? Porque ele gosta de fazer experimento com o animal. Então ele pega a aranha da garota falando que vai levar pras autoridades, mas não leva, ele fica fazendo experimento alimentando a aranha pra ela crescer e ficar gigante no apartamento dele. Mas é óbvio que o cara ia fazer isso, Osvaldo. O cara faz experimento com o animal, ele recebe uma aranha alienígena. Você acha que ele ia entregar a aranha pra alguém? Claro que não. Não, mas eu nem tô reclamando disso. Eu acho que isso é bom e eu acho que jogar a responsabilidade de fazer uma aranha gigante... Responsabilidade não, né? A burrice de fazer uma aranha gigante pra um personagem secundário alivia muito a barra do protagonista. E nesse momento que eu falei, ok, o filme tá sendo esperto. Mas é um personagem que ficou meio sem final, né? Porque a protagonista no final encontra ele vivo ainda, enrolado na teia de aranha lá no teto e a protagonista olha pra ele e foda-se, foi embora. Ele tá lá até hoje, não foi resgatado. Mas quem é um personagem surpreendentemente bem desenvolvido também é a aranha. Que eu gosto como filme já na primeira cena que a protagonista coloca ela no jarro já estabelece ela como um bicho inteligente. Que a aranha não fica perdida no jarro, ela vai até a paredinha ali e bate no vidro pra chamar a atenção da protagonista. E o nome dela é Sting porque a protagonista tem um livro do Hobbit na prateleira e ela olha pro livro e fala é, ferroada, é isso. Eu gosto que a direção aqui coloca muito suspense na aranha porque ela é um bicho ardiloso. Primeira oportunidade que ela tem ela pula e fica sempre na tampa do jarro num lugar que você não consegue ver ela direito. Então a gente não consegue ver o quanto que ela tá crescendo exatamente entre as cenas ali porque ela tá sempre nesse ponto cego. E a cena que finalmente mostra ela pra gente é quando o biólogo dá tipo um choque na tampa e a aranha cai no jarro e a gente vê que ela tá enorme ali. Já tá quase passando do tamanho do jarro mesmo. E a escolha de esconder isso pra gente por boa parte da trama é muito boa. E os efeitos da aranha são legais, né? Sim, sim. São bonitinhos a aranha de computação gráfica. Eu gosto que ela tem muitas habilidades apresentadas ao longo do filme também. Tem um lance do som que é legal, né? Que a garota treina ela pra comer quando ela faz um assovio específico. E a aranha repete o assovio pra ela. A aranha eventualmente começa a usar isso no filme como estratégia, né? Que ela começa a imitar bebê, imita gato pra atrair os personagens e emboscar eles. E eu gostei muito da direção também no geral. Foi uma direção muito dinâmica. Parece que foi uma câmera muito inspirada em Sam Raimi, assim. A cena inicial é só a velha sozinha no apartamento com um monte de barulho acontecendo em volta e a câmera vai meio que acompanhando a perspectiva dos barulhos ali dando a volta na idosa. Tem uns truques ali que são muito Sam Raimi no geral. Eu achei bem maneiro. E tem várias cenas nesse filme todo que é só a câmera em planos longos assim passeando pelo apartamento mostrando o que cada personagem tá fazendo ali até mostrar o que ele quer mostrar de fato. Então achei um filme muito bem coordenado também. O diretor é bom de fazer humor visual também. Ele brinca com a forma da aranha em vários momentos pra dar um susto. A pessoa acha que viu a aranha em cima da mesa mas é só uma extensão com um monte de fio. Ou a sombra da aranha na parede que na real é só a sombra de uma samambaia. Então ele usa muito formas aracnídeas ali pra fazer piada. Ao mesmo tempo que ele também constrói muita tensão de chavando a aranha na direção, né? Quando finalmente tem uma aranha gigante a gente demora pra ver ela claramente ali que a gente fica vendo essas cenas, né? Que é a protagonista escutando música no fone enquanto a aranha tá enorme no teto andando desfocada de fundo. E isso é muito esperto porque além de você construir tensão e gerar expectativa porque a gente quer ver a aranha então você fica cada vez mais ansioso querendo ver você se expõe menos com efeito ruim. Mas às vezes eles deixavam demais, né? Tipo a cena do gato morto, né? Cara, até agora eu tô tentando ver esse gato morto e não aparece porque o gato pisca depois aparece a protagonista na frente e quando o foco vai pra trás ele continua desfocado aí eu fiquei ué? Ficaram com um cagaço de mostrar gato morto no filme. Não tiveram o fulhão. Mas é o que você falou, né? Apesar dele disfarçar muito efeito quando ele mostra são efeitos bons, né? Até o começo do filme que é o meteorito caindo e aí eu achei engraçado que eu não sabia exatamente o que o filme tava querendo fazer. Se era pra ser uma casa de boneca onde o meteorito caiu ou se era pra ser uma coisa mais lúdica do tipo essa miniatura é a casa de verdade, sabe? Nós estamos fazendo essa coisa bem efeitos práticos anos 80 autoconsciente meio Beetlejuice, né? Que tem muito disso de usar a miniatura pra mostrar a casa real mas não era só uma miniatura mesmo era realmente uma casa de boneca e aí os créditos iniciais se passam com essa aranha de computação gráfica andando pela casa de boneca ali que é muito bem feitinha, cara. As cenas de ataque geralmente deixavam ela um pouco, né? A cena que ela ataca no escuro que ela só puxa uma pessoa pra fora da câmera mas aí pra compensar tem uma cena de ataque pra mim a cena mais aterrorizante do filme que é quando ela ataca a mulher hispânica lá que fica paralisada enquanto a aranha começa a andar nela e entra na boca da mulher essa cena é bem tensa e bem... com bastante sangue até eu achei a aranha passando na garganta dela foi tenebroso eu achei tudo e eu gosto dessa cena também que além dela ser bem gore bem grotesca ela tem uma carga emocional ali que a mulher tá bebendo vendo a foto da família e aí você já entende tudo que você tem que saber sobre ela sem uma palavra sendo dita o que eu não gostei muito da direção é que quando começa a ter essa coisa meio alien que a aranha começa a prender as pessoas na parede com a teia dela que talvez seja ácida talvez não seja eu acho que não é não é porque as pessoas estão presas com teia era pra elas derreterem mas tem a hora que o pai tenta puxar a teia e corta a mão talvez ela só seja muito afiada a teia não dê pra puxar assim mas essas cenas cara eu achei meio incompreensíveis que é meio escuro e enquadrado de um jeito estranho ali e cara maior parte do tempo eu nem entendia quem era a pessoa que devia estar presa ali mas aí eu acho que a maioria das cenas que se passam nos dutos são escuras é mas no duto eu achei que dá pra entender melhor o que tá rolando ali porque tem mais ação como a galera tá meio presa e só tá a cara deles aparecendo ali nesses casulos é meio complicado de entender quem é quem teve uma cena que eu não vi nada eu só vi um negócio preto assim acontecendo mas eventualmente a aranha gigante aparece de fato no final depois de muito tempo sendo deschavada ali e eu gostei muito que tem efeito prático tem uma aranha gigantona ali mesmo que chega na cara da garota a gente vê as presas dela se mexendo eu achei muito foda e é aquilo né você vai criando expectativa e a gente quer ver animatrônico cara você vai ver um filme de bicho assassino tu quer ver um animatrônico gigante se mexendo cara e eles entregam e eu gostei do roteiro tem uns problemas que a gente já fala mas no geral eu achei ele bem amarradinho principalmente em questão da protagonista né porque o filme vai estabelecendo essas habilidades e informações que ela descobre que vão ser relevantes pra ela lutar contra a criatura primeira cena mostra o protagonista andando pelos dutos de ar e olhando dentro de cada apartamento o que é legal porque mostra que ela sabe se localizar pelos dutos e já estabelece quem são todos os personagens que moram ali pra gente e aí no final quando ela tem que lutar contra a aranha nos dutos a gente entende que ela sabe onde ela tem que ir ali que ela consegue se virar naquele lugar isso é maneiro quando o pai tá lá no porão consertando as coisas e ele fala tem que consertar esse triturador de lixo um bagulho enorme não existe possibilidade de terminar esse filme sem eles meterem a aranha nesse triturador porque foi um preparo muito muito na cara e é uma solução boa né pra matar uma aranha gigante sim e eu acho legal porque a aranha ela é inteligente mas ela não tinha como saber que ela era um triturador de lixo justamente porque não tava funcionando então ela tenta emboscar a galera ali embaixo ela é uma aranha que faz planos né ela leva a mãe e o bebê lá pra baixo no porão pros personagens tentarem ir lá salvar ela prender todo mundo ali embaixo e ela também usar o a água né os bagulhinhos que dispara a água lá de incêndio pra tirar a naftalina do corpo da galera pra ela poder atacar então é um bicho esperto e tem o lance da naftalina também né que é a fraqueza estabelecida da aranha a protagonista descobre de um jeito bem natural eu achei porque no começo a gente vê a voz dela dando um suéter que tava guardado numa gaveta cheia de naftalina e eu gosto quando isso acontece que é um elemento que eu nem dei muita bola eu só achei que fosse tipo a decoração ali direção de arte acabou é só uma coisa pra mostrar que ela é adolescente rebelde e a avó é velha é mas aí quando ela chega perto da aranha e percebe que a aranha tem que ela surta com a naftalina perto dela que a naftalina derrete a teia dela achei bem esperto e gostei de como foi introduzido na trama e gostei muito no final de quando ela começa a fazer água misturada com a naftalina pra fazer arminha d'água pra atirar na aranha foi uma personagem muito esperta eu gostei disso sim e é uma saída inteligente porque salva a avó dá uma arma bem única que é fácil de fazer ali não é nada muito mirabolante eu achei muito esperto e eu gostei disso também porque a avó com Alzheimer ela é a única que a aranha não ataca porque ela tá sempre com a roupa cheia com cheiro de naftalina e a aranha não chega perto então é um jeito dela tá viva lá no final pra fazer a cena do começo porque tem isso o filme tem a cena no começo que tá fora de ordem e daí a gente pode entrar nas pontas soltas de roteiro aqui que eu achei que o início do filme mostra o Frank e o Exterminador chegando e daí ele vê uma outra van de Exterminadores também que não serviu pra nada que quando ele chega lá dentro ele vê um outro cara que ele vê o capacete do maluco no chão vê um outro cara sendo puxado e quando entra a cartelinha falando quatro dias antes eu falei ah beleza vai mostrar esses ataques acontecendo né mas não esses outros malucos esses outros Exterminadores que foram chamados ali nunca tem uma explicação fica implícito né que foi a avó com Alzheimer que chamou um monte de Exterminador diferente sem lembrar que tinha chamado mas eu achei esquisito que a própria montagem dessa cena que vai intercalando o que a gente já viu ali do Exterminador com o que tá acontecendo que a gente não tinha visto ainda ao mesmo tempo ali com a protagonista ela coloca de um jeito que não parece que passou tanto tempo assim pra avó poder chamar uma porrada de Exterminador e chegar as pessoas e serem atacadas então achei que ficou muito esquisito isso e esse outro elemento lá dos outros Exterminadores que foram chamados também ficou muito sobrando e eu gosto muito da cena inicial eu acho que ela daria um bom curta-metragem por si só que é a avózinha com Alzheimer que tá sem querer alimentando gente pra aranha porque ela não lembra que tá chamando gente pro apartamento eu achei muito bom é muito bom eu achei isso muito bom mas não é usado muito no filme depois e o final do filme que eu achei meio meme também porque tá como assim como é que a aranha reproduz mas ela é muito inteligente ela é muito inteligente ela é tão inteligente que ela consegue reproduzir sozinha com uma aranha só e aí ela colocou um monte de ovo ali e cara esse final foi tirado diretamente de criaturas é bizarro que até o plano aparecido que tá tipo tá na família feliz e aí começa a se mover ali pela casa pra mostrar um monte de ovo escondido ali que a aranha colocou e aí um deles racha pra mostrar que vai nascer mais aranha e acaba é exatamente o final de Critters e o foda é que não tem nem como a aranha já tá grávida porque ela era um bebê é, nasceu do ovo ali quando caiu mas às vezes ela só se reproduz sozinha é extraterrestre né então pode extraterrestre inteligente é isso é mas no geral é isso né é um filme de animal assassino moderno bem feitinho efeitos maneiros não vai mudar a vida de ninguém mas pela uma hora e meia que você assiste ele eu achei honesto diverte mas é filme de aranha assassino filme de aranha assassino não é pra mudar a vida de ninguém não é pra você ver 90 minutos de aranha comendo gente de personagem engraçado pra mim o filme entregou exatamente o que eu queria categoria que você coloca ele notável pra mim também notável é isso mas eu achei curioso ah não é porque ela olhou o hobbit ela não viu os seus anéis o hobbit não tem aranha é não senão ela falaria a laracna né é é você sabe que eu ia falar aragogue aragogue é laracna óbvio eu sabia mas sabe qual é o lance né porque laracna xelob deve ter direito autoral dos Tolkien e aí sting é um nome mais genérico já não tem sting é sting sting é é e aí e aí